Vai louco! Vai louco! Vai louco! Vai louco vou agora o faculho! Amém, Maria, tio! Valeu! Oi, meu Jesus! Uhuuu! Ei, bagulho perra no pé, tio! Quem falou que bagulho não perra, ai, tio? Você é louco? Meu ouvido tá zumbindo, tio! Parece que tem um painel longo lá dentro!